E todas as mulheres, elas não concordavam muito entre elas não, elas brigavam muito, elas tinham muitas divergências, mas elas tinham um ponto em comum, que as mulheres pudessem participar do espaço público, das decisões públicas, dos postos públicos. A primeira vez que foi mencionada a possibilidade de uma mulher brasileira votar foi lá na década de 30 do século XIX, por José Bonifácio. Algumas, né? Eu acho que eram as viúvas e as mulheres separadas que tinham renda. Olá pessoal, já estou aqui tentando conectar com a Ana para a gente dar início, só estou esperando ela acessar, mas enquanto isso já tem muita gente aqui conosco e a Ana já entrou. Já tem muita gente até internacional aqui conosco, não temos só brasileiros, estamos aguardando só a resposta da Ana. Oi. Oi Ana, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Estamos muito felizes de estar aqui com você hoje, com todo esse pessoal maravilhoso. Eu acho que a gente vai ter um papo muito legal. Acho que a gente já pode ir dando início, né? Pode, deixa eu só estabilizar minha câmera aqui. Tá bom, tranquilo. Enquanto a Ana estabiliza, pessoal, eu queria dar as boas-vindas a vocês, ao Voz Delas, que é um curso online, gratuito, ofertado em parceria com o Resgatando e Valorizando a Mulher, o Berço e o Inspiração. São três projetos que vocês podem conhecer. Lembrando que a nossa premissa com o Voz Delas é formar as lideranças feministas do amanhã. Então, se você conhece uma menina legal que poderia estar fazendo parte disso, marca ela aqui, manda essa live pra ela, que é uma das primeiras formações que a gente vai ter de um ciclo de muitas mais. Lembrando também que pra participar dos nossos sorteios de e-books que vocês tanto estão animados, vocês precisam se cadastrar no Simpla. E pra se cadastrar, os links estão na bio, tanto do Resgatando, quanto do Inspira Sonho e do Berço. Lá vocês conseguem acesso a tudo isso. E a gente vai sortear os livros O Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, e também Feminismo, para os 99%, um manifesto. E vai ser bem legal. Bom, estamos aqui hoje com a Ana, essa mulher maravilhosa, super inspiradora. Eu não sei se alguns de vocês conhecem a Ana, mas ela vem desempenhando um papel muito legal. Eu conheci ela na Câmara dos Deputados, ano passado, por meio do estágio de visita, e foi muito legal ter esse contato com ela. A Ana vem com uma carga feminista muito grande durante todo esse tempo. E também tem um histórico muito legal da família dela, um histórico muito ligado com a democracia. Então vale muito a pena conhecer mais o trabalho da Ana, a gente espera conseguir fazer isso. A gente já divulgou a biografia dela antes. E, enfim, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o histórico do feminismo no Brasil. Eu já vou parar de tagarilar e passar a palavra. E eu realmente só queria agradecer muito por você estar aqui, Ana. E eu, assim, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você pudesse compartilhar com o pessoal um pouquinho mais sobre o que você faz. Qual é a sua atuação? Muito bem. Obrigada, viu, Rafael? Obrigada a todos que estão aí organizando esse... É um seminário, não sei, um evento, né? Que vocês estão fazendo. Esse nosso novo normal, né? De estar aqui conversando pela internet, assim, de uma forma completamente nova. Então, vou falar rapidamente um pouco de por que eu estou nesse lugar de falar sobre o feminismo, de falar sobre a participação da mulher na política, né? Eu tenho uma formação em ciências sociais, sou socióloga, e tenho mestrado e doutorado na ciência política. E aí, o que eu faço? Que é um trabalho que eu tenho feito no último tempo, né? Eu faço esse resgate da participação da mulher na política desde o Brasil Colônia até os dias de hoje, né? Então, aí, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, né? Só ficando na sua primeira questão. Eu tenho essa origem, como você falou, de uma família de militantes, né? Eu tenho muita honra de ser neta. Eu falo de um casal revolucionário, que é o Luiz Carlos Prestes, e a Dona Maria, que é a minha avó, que é a Maria do Carmo Ribeiro. Eu acho que eu tenho mulheres muito fortes na minha família, que inspiraram muito, né? Não só a mim, como a muitas mulheres, né? Então, o primeiro amor do meu avô foi a Olga Benário, né? A Olga Benário é uma das grandes mulheres do século XX, né? Mundialmente falando, né? A minha bisavó, Dona Leocádia, que fez uma campanha internacional quando não existia internet. Não existia nada disso que a gente tem hoje. Nenhuma dessas facilidades que a gente tem hoje. As cartas eram... Você tinha que aguardar chegar o navio no porto, sabe? E ela fez uma campanha internacional fortíssima, Como se a gente tivesse internet na época. E uma mulher liderou isso, né? E também a minha avó, que viveu 40 anos com o meu avô, está viva ainda. E é uma mulher, uma militante política até os dias de hoje. Então, eu acho que essas mulheres me inspiraram muito para estar aqui. E por último, eu posso mostrar depois para vocês, e posso fazer até uma doação para esse seminário, de um livro que eu tenho. Eu não sei se eu levei no dia lá da aula, no estágio de visita. Eu tenho um livro e foto juvenil sobre o Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco eu mostro para vocês. É o Mirelo, Dia Internacional da Mulher. Por favor. E aí eu posso fazer uma doação para vocês fazerem um sorteio também, se vocês quiserem. Ah, seria perfeito. Muito obrigada. A gente fica muito contente, porque a gente está se limitando aos e-books. Então, ia ser muito bom. Ana, como você tocou no assunto da sua família, e da sua linhagem, que eu até mesmo havia abordado antes, o que eu queria perguntar para você é, considerando todo esse histórico de luta por democracia que a família Prestes como um mundo todo carrega e é significativo para o Brasil, você já falou um pouco de figuras femininas da sua família. Mas como você vê outras figuras femininas que atuaram político e democrático? Como você vê essa participação? É efetiva hoje, se a gente pensa no que vem dessas mulheres históricas? Eu gosto de fazer um resgate principalmente das mulheres sufragistas do século XX, nesses cursos que eu dou. Então, cortou um pouco a sua pergunta, mas se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que tem mulheres que nós conhecemos pouco, tanto no cenário internacional como no cenário nacional, e que nós precisamos conhecer melhor, porque eu acho que está provado hoje mais do que nunca que a gente precisa conhecer, se apropriar da nossa história, e para a gente conseguir incidir, intervir no presente. Então, uma das coisas que eu sempre falo no começo de todas as minhas aulas, todos os meus cursos, eu falo, gente, nós estamos falando de Brasil. Nunca vamos esquecer que o Brasil foi fundado num tripé, no tripé da escravidão, da grande concentração de terra e do patriarcado. Então, a gente nunca pode esquecer isso quando a gente for analisar nada no Brasil. E a luta das mulheres é isso, ela é fruto também das condicionantes dessa fundação do Brasil e de como nós fomos conseguindo nos apropriar dessas contradições e transformá-las em luta política. Então, no Brasil, nós tivemos mulheres fantásticas, como a Nísia Floresta, ainda lá no século XIX, que traduziu as primeiras grandes mulheres do mundo que lutaram pela emancipação da mulher. Nós tivemos, depois, mais recentemente, a Leolinda Dautro, no começo do século XX, a Berta Lutz, no começo do século XX, a própria Carlota Pereira, que não era feminista, mas foi a nossa primeira deputada federal, a Antonieta de Barros, a primeira deputada federal negra deste país, lá por Santa Catarina, também na década de 30. E todas as mulheres que, elas não concordavam muito entre elas, não, elas brigavam muito. Eu acho que eu falei um pouco disso. Elas brigavam muito, elas tinham muitas divergências, mas elas tinham um ponto em comum, que era ter as mulheres, que as mulheres pudessem participar do espaço público, das decisões públicas, dos postos públicos. Nós tivemos a nossa primeira diplomata, nós tivemos as mulheres lá do Rio Grande do Norte, as primeiras se alistaram para votar, a Celina Guimarães, nós tivemos a Alzira Soriano, nossa primeira prefeita. Nós tivemos uma mulher super importante de Minas, da área do direito, que foi a Mieta Santiago, que eu acho que a gente tem que estudar a história da Mieta Santiago. Então, nós temos as nossas mulheres negras históricas, como a Luísa Marim, como Dandara, tantas outras que fizeram a luta política nesse país. Uma coisa que eu sempre falo, participar da política não é só ter acesso ao parlamento, aos cargos institucionais. Quase tudo é luta política, né? A luta pela abolição foi uma luta política. E quem liderava essa luta eram mulheres negras. As mulheres que lideravam a montagem dos quilombolas, a saída para os quilombos e tudo, eram já mulheres participando da política, totalmente excluídas da política institucional, né? Porque, olha só, nós temos 520 anos de história, digamos assim, né? Se a gente for contar da época da colonização. Desse período todo, nós temos agora, estamos fazendo agora 100 anos de que começou para valer a participação política da mulher no Brasil, né? Que foi as primeiras décadas do século passado. Durante 4 séculos, pelo menos, nós fomos completamente excluídas, marginalizadas, de acesso a tudo, acesso à educação, acesso a ter uma vida própria, né? Poder ter tudo, né? Nada nos era permitido. A primeira vez que foi mencionada a possibilidade de uma mulher brasileira votar foi lá na década de 30 do século XIX, por José Bonifácio, quando ele fez um projeto de lei para que as mulheres pudessem... Algumas, né? Eu acho que eram as viúvas e as mulheres separadas que tinham renda. E elas nem precisavam ir lá depositar o voto delas, né? Elas podiam delegar o filho, o irmão, alguém para ir lá, um homem para ir lá. E as que fossem, tinha que ter ainda autorização. Ou seja, foi muito difícil a gente conquistar o nosso lugar nesse país. Muito. E a gente precisa conhecer essa história. Então, por isso que eu valorizo muito esses eventos como esse que vocês estão fazendo, para que a gente se aproprie desses nomes. A gente tem que saber citar os nomes, a gente tem que saber contar, sabe? Qual é essa história desse país? Quem foram as mulheres que lutaram para que a gente tivesse um lugar, né? Aqui no Brasil. Exatamente. Eu acho que falou tudo. E aproveitando o gancho, tem um livro incrível na Biblioteca da Câmara dos Deputados, que é o histórico do voto feminino, né? O voto feminino no Brasil. Se o pessoal tiver a oportunidade de dar uma checada, é um aulão sobre isso e aprofunda várias questões que a Ana levantou. Indo para outro ponto de discussão, Ana, qual foi a motivação para começar o seu trabalho? O que fez você se apaixonar por essa causa? Teve a ver com a sua família? Ou você teve alguma outra inclinação que fez isso tudo acontecer? Então, eu estou na militância desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, né? Secundarista, muito novo. Fui para o movimento estudantil, secundarista. Fui de Grêmio, fui da UBS, fui da UNE, fui do DCE, fui de tudo, fui da OE. Até como pós-graduando, eu fui da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, eu sempre estive na militância onde eu estou, né? Na escola, no trabalho, onde eu estiver. Fora eu ter nascido numa casa de muita militância política, né? Então, eu ainda era criança e meu avô apoiava, por exemplo, em 89, o Brizola, para presidente do Brasil. E o Brizola frequentava a casa e as reuniões eram... Ou seja, eu nasci nesse ambiente da política, né? Depois, criança, a gente foi apoiar em 89, no segundo turno, o Lula. Ou seja, foi nesse processo que eu comecei. E sempre forte a questão da mulher. Mas eu não tinha uma militância específica no movimento feminista. Sabe que interessante? Quando que isso despertou para mim? Tem um conteúdo muito pessoal. Primeiro, quando eu fui mãe, e aí casada, mãe... Aí eu falo, inclusive, que existem diversos tipos de machismo que a gente vai identificando ao longo da vida, né? Tem aquele que você tem quando você é filha, tem aquele com irmã, tem aquele com o seu orientador na universidade, tem aquele machismo com o seu chefe. E tem o machismo que você conhece quando você se casa e você tem filhos. Eu acho que tem um machismo específico aí. E depois, vendo as minhas filhas crescerem, eu tenho duas meninas. E eu escrevi esse livro infantil com elas, que me despertou muito. Eu tive que fazer muita pesquisa. Eu fui fazer pesquisa sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Aí eu fui entender qual era a briga das mulheres sufragistas, as mulheres brancas, burguesas, sufragistas. E o que pensavam as mulheres socialistas, a Alexandra Kolontai, a Clara Zetkin? Por que existe uma disputa sobre a origem do 8 de março? Eu não tinha tanta noção sobre isso. Então, escrever esse livro, que é um livro que eu falo que é para crianças de todas as idades, dos 8 aos 80, porque fala de um monte de coisa que a gente não sabe. Mas que eu achei importante escrever, porque quando eu fui ajudar a minha filha a fazer um trabalho escolar, ela tinha 8 anos, e eu percebi que sobre o Dia Internacional da Mulher só existia literatura e material adulto. Então, como que você fala para crianças de 8 anos que colocaram, não sei quantas tesselãs dentro de uma fábrica e colocaram fogo, né? Que aí por isso tem o Dia Internacional da Mulher. Como é que você trata disso com crianças, né? Então, você tem que ter uma didática, tem que ser uma coisa lúdica, mas você tem que falar, você tem que falar de violência contra a mulher, porque isso está na realidade delas também, né? Então, isso me despertou muito. E aí começaram a vir esses convites, né? Igual na Câmara dos Deputados, convites para palestras, e quando você precisa apresentar, você acaba estudando mais e acabou virando uma paixão, assim. Recentemente eu participei, depois eu posso mandar o link para vocês, de cursos que a gente está tendo na internet, teve curso que teve, assim, assistência de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, um curso sobre feminismo. Então, eu falei sobre Fundação Patriarcal do Brasil, falei sobre Revolução Russa e contexto da luta pelo feminismo, sufragismo. Eu adoro a história do sufragismo em si. Inclusive, esse livro que você falou, eu indico muito, que é o livro da Tereza Cristina Marques. São dois livros. É esse pequenininho sobre o voto, dá até para baixar no PDF, mas ele é tão bonitinho, ele também físico, se puder comprar. Sim, é lindo. R$2,00, R$13,00, não é caro. E tem um livro dela, só sobre a Berta Lutz, que chama Perfil Parlamentar. Tem alguns parlamentares que tem esses livros lá na Câmara, que são os perfis. Esse livro dela, sobre a Berta Lutz, ele é fantástico, porque ele pega detalhes dos argumentos dos homens, parlamentares homens, de por que as mulheres não podiam votar, não deveriam votar, por que isso ia destruir a família. Ah, mas as mulheres querem votar, então elas também têm que ir para o exército, têm que pegar em armas. Ou seja, os mil argumentos... Ah, mas por que... E aí, voltando lá atrás, você tem documentos no Senado também, de por que nós, mulheres, não podíamos aprender toda a matemática profundamente. A gente só podia aprender a subtração, a divisão, as quatro operações básicas, né? Os homens podiam aprender a geometria, a trigonometria, etc. Ou seja, sempre esses argumentos de por que a mulher não pode ter, não precisa ter acesso à educação, por exemplo, né? E que foi uma das coisas que mais atrasou a nossa chegada aqui no Brasil a uma participação política mais efetiva. Sim, sim. Nossa, eu achei tudo que você falou extremamente relevante, faz muito sentido com tudo que a gente está vivendo agora. E eu só destaco essa sua fala final sobre os homens dizerem que se a gente quer alguns direitos iguais, a gente devia, por exemplo, se alistar obrigatoriamente. Eu particularmente acredito que ninguém deve se alistar obrigatoriamente, nem homens, mas enfim, isso é discussão para outra hora. Só que é estranho ver como era uma discussão da época da Berta, mas se ocorre até hoje, né? Se desenvolve até hoje. Eu não sei se é só estranho quanto triste ver esse tipo de coisa. Mas puxando agora para uma outra linha, porque é uma coisa que a gente está recebendo várias perguntas das meninas, só avisando, meninas, a live vai ser gravada e a gente vai tentar abrir para perguntas, mas não temos certeza se vamos conseguir, porque depois da Ana a gente também vai ter uma conversa com a Gina Pontes, tá bom? Então, só puxando para outra conversa e para outra linha, o que você diria para as meninas, para as mulheres, muitas estão assistindo a nossa live agora porque elas querem seguir um caminho parecido com o seu e com o que várias ativistas estão fazendo. O que você diria para elas? Qual a dica primordial? Gente, eu acho assim, a dica primordial que valeu para mim e que eu falo muito com as minhas filhas também, né? Que hoje elas têm 14 e 10 anos. A história que nos é contada ela é totalmente masculina. A história do mundo, do Brasil, de tudo, assim, ela é contada do ponto de vista dos homens e sobre os homens. Então, eu acho... E para os homens. Essa coisa de a gente não podia aprender matemática, até hoje continua valendo, a gente não precisa ler tudo, a gente não precisa saber, a gente não precisa ter acesso, As mulheres. Então, eu acho que um desafio da nossa geração, eu acho que um dos desafios da nossa geração é recontar a história, sabe? É recontar a história. É voltar lá atrás, será que somente o Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, mesmo, que lideraram essas caravelas e descobriram, onde estavam as mulheres? e eu falo todas as mulheres, as mulheres brancas da elite, as mulheres indígenas, as mulheres africanas, foram quase 5 milhões de africanos e africanas que foram trazidos para o Brasil durante 3 séculos, a maior escravidão em número de escravizados e de duração no tempo. Com certeza, a gente não conhece essas lutas, a gente não conhece essas pessoas, o que elas fizeram, então a gente tem esse desafio lá, sabe? De recontar a história da perspectiva das mulheres. É um pouco como isso que está acontecendo hoje da luta contra o racismo, né? Esse é um outro debate que é da nossa geração, a interseccionalidade, entender a interseccionalidade das lutas, né? Tem uma autora que eu estou até com o livro dela aqui do lado, que é A Grada Quilomba, que eu estava relendo. Eu indico muito esse livro, gente, é A Grada Quilomba, depois eu mando a referência para a Rafaelle, e ela fala sobre essa questão da interseccionalidade, e ela tem críticas duríssimas ao feminismo, um feminismo que foi, nasceu na elite, por quê? Por que ele nasceu na elite também? Porque era quem tinha acesso à educação. Por exemplo, a Berta Lutz, que foi a nossa grande sufragista, ela teve a chance de estudar na Europa, porque a família dela era europeia. a Mieta Santiago, que foi a primeira mulher brasileira que foi lá, que cumpriu a dupla condição de votante, de votar e ser votada. Ela se alistou para votar e se candidatou. Foi lá e votou nela mesma. Isso foi em 1928, ou em 1929, tem que checar. Ela também estudou na Europa, ou seja, ela teve acesso à educação, ela teve acesso a debate. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer hoje. A gente não precisa ir hoje lá para a Europa para poder ter acesso a essas questões. Hoje, a internet, inclusive, o tempo é outro, a internet nos ajuda muito. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer pelas nossas crianças, pela nossa juventude, por nós mesmos, sabe? assim, nos expormos a esse conhecimento, buscar esse conhecimento e sempre pensar. Eu sempre, quando eu leio a história da Berta, ou quando eu leio a história dessas mulheres, da Antonieta de Barra, que é uma mulher fantástica lá de Santa Catarina, que fez uma escola e virou deputada. É, inclusive, engraçadíssima, assim, porque ela destoa de todos aqueles homens brancos, velhos, que eram os parlamentares, né? Da época. E aí, eu fico perguntando, esse era o desafio delas naquela época. Qual é o nosso desafio hoje? Eu acho que é isso, a gente tem que encontrar qual é o desafio das mulheres hoje, no nosso tempo e pra gente fazer história. Eu vou partir pra próxima pergunta, então, Ana. O pessoal disse que deu uma travada, mas acho que estão conseguindo me ouvir. Dentro do feminismo, os benefícios que foram dados à sociedade, você consegue enxergar alguns que foram direcionados para os homens, além dos que foram direcionados profissionados para as mulheres? Entendi. Claro, com certeza. O feminismo trata da vida de homens e mulheres, ela trata da nossa sociedade, né? Então, a luta, inclusive, a gente fala isso no meu livro infantil, a gente faz essa brincadeira com as crianças, né? Que não é uma luta de homens contra mulheres, ou nem de mulheres contra homens, mas de justos e injustos. a gente faz essa brincadeira, disputando superpoderes, né? Então, é nesse sentido, em uma sociedade mais igualitária, todos vão ser beneficiados, né? Homens e mulheres, é porque é uma questão de emancipação humana, é uma questão da emancipação da humanidade, né? Todos saem prejudicados em uma sociedade desigual, em uma sociedade onde há violência, em que a violência é uma premissa quase, né? Em uma sociedade em que todos nós estamos relacionados com alguma mulher de alguma forma, né? Como filha, como mãe, como irmã, isso somos todos nós, somos homens e mulheres. Então, a luta pela emancipação da mulher é uma luta de toda a humanidade, é uma luta de homens e mulheres, uma luta pela igualdade, é uma luta, não é para que um seja dominante e o outro dominado, né? Então, às vezes, tentam fazer essa leitura pejorativa, né? Do feminismo e falam que a gente quer, agora as mulheres querem dominar os homens. Não, as mulheres querem se libertar de uma opressão, querem se libertar de uma dominação, isso não quer dizer que elas queiram se vingar ou fazer algo com que elas estão machucadas e agora querem machucar outro, O feminismo, ele é totalmente ao contrário disso, né? E o feminismo, ele fala muito das questões das mulheres e não necessariamente tendo os homens no centro, né? Isso é uma coisa que uma amiga Manuela Dávila fala muito isso. Por que os homens acham que a gente sempre está falando deles, né? Então, assim, quando a gente está falando dessa luta, eles não... É justamente isso que a gente quer, tirar esse, né? Esse homem do centro, desse universo, né? E trazer para o centro do universo uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de sociedade solidária, humanizada, né? De cuidado, de fraternidade, solidariedade, sororidade, né? Então, eu acho isso. Sim, concordo e assino embaixo. Agora eu vou partir para a última pergunta que a gente tinha planejado e depois disso eu vou tentar trazer algumas perguntas do público porque o pessoal mandou bastante. Nessa era virtual que a gente está vivendo, esse novo normal, né? Como as pessoas estão chamando e vai ficar cada vez mais virtual daqui para frente, como você vê a ascensão do movimento feminista nessa esfera virtual? É positivo para o movimento ou é negativo, por exemplo, quando a gente tem passos com relação à veracidade de informações, etc. E eu acho que isso a gente pode estender não só para o feminista, mas para outros movimentos também. A gente vê agora o Black Lives Matter, muitas pessoas do movimento negro criticam que tem algumas manifestações vazias, né? A pessoa se manifesta publicamente nas redes sociais, mas não muda comportamentos cotidianos na prática que tem ainda mais impacto. Então, eu queria entender na sua opinião, como essa militância, essa ciber-militância, ela é positiva? Ela é negativa? Como ela beneficia o movimento feminista? Uma coisa que eu aprendi, até por uma formação marxista, eu acho, é que o desenvolvimento tecnológico, ele é inspirado, ele é da humanidade, né? Desde que nós estamos aqui nesse planeta, convivendo com a natureza, nossa eterna luta por se relacionar com essa natureza e vencer as nossas contradições, as nossas limitações. Então, o avanço da tecnologia, ele é inexorável, ele vai acontecer, mas também, como o Marx dizia, ele pode servir para oprimir ou para libertar. Depende muito de como nós vamos usar a tecnologia. Então, a mesma tecnologia, ela pode ser usada num sentido ou no outro. então, essa é a nossa nova ágora, né? Como era para os gregos lá na Atenas, a ágora, o espaço público, né? Esse é o nosso espaço público. Em um momento de pandemia, isso fica cada vez mais visível, né? É aqui que a gente questiona, que a gente fala, que a gente busca a verdade. Então, a gente precisa aprender a viver nesse ambiente e a regular esse ambiente e a conviver pacificamente nesse ambiente e de forma saudável nesse ambiente, né? E com todos os problemas que nós já tínhamos também fora dele. Então, a violência que tem na rua tem aqui também, né? O linchamento, o linchamento que está aqui presente também, a manipulação está aqui presente também. E para nós, mulheres, que historicamente somos vítimas de uma sociedade opressora, uma sociedade dominadora, uma sociedade que quer nos conter de todas as formas, né? Quer conter nossos corpos, né? Quer conter os nossos desejos, quer conter as nossas decisões. Ela vai fazer isso na internet também, né? Vai nos expor, vai nos violentar sexualmente, vai nos assediar, ou seja, ele está presente aqui também esse comportamento. Então, eu acho que é um desafio da nossa época. agora, por exemplo, eu estava te citando os cursos, né? A gente tem tido aí cursos com 50 mil mulheres inscritas para aprender, ou seja, isso hoje só é possível aqui por essa tecnologia, né? Hoje você não consegue reunir presencialmente 50 mil pessoas para ter 3, 4, 5 horas de aula sobre o sufragismo, sobre a interseccionalidade, ou seja, várias coisas, né? Sobre a filosofia que está por trás de tudo. Então, eu acho que é isso, é usar de forma inteligente essas ferramentas, sabe? E lutar pela regulamentação. Sim, e só... Sim, sim, concordo. Só para a gente puxar, então, o gancho para uma pergunta de uma das espectadoras que complementa muito bem essa linha que você está seguindo, e daí a gente já vai poder caminhar para o encerramento. eu até quero enganchar alguns outros questionamentos nessa pergunta que ela fez. Ela perguntou quais são as oportunidades para as mulheres na pandemia, e eu vou puxar um outro gancho. A gente sabe que as mulheres em todas as frentes estão sendo mais impactadas pela pandemia. Elas são os funcionários que atendem os pacientes, né? São as enfermeiras, são as médicas, são auxiliares, são auxiliares de enfermagem. Elas são as mães que não estão conseguindo produzir típico porque estão em casa. É que cuidar dos filhos, querendo ou não, a produção científica das mulheres caiu muito nessa pandemia. A gente está tendo um aumento gigantesco dos índices de violência contra a mulher, e eu podia ficar aqui mais um tempão citando várias outras coisas. Então, o que eu queria perguntar, quais são as oportunidades para as mulheres na pandemia, e como você enxerga que o Estado brasileiro devia agir com relação a todos esses males que eu citei que estão afetando as mulheres? Tem como o Estado agir nesse caso? Deveria. Então, eu... As mulheres, elas são... Se todos somos vitimizados, todos estamos nesse contexto brutal, né? Da pandemia, as mulheres, você pode acrescentar aí 10, 20, 30, 40, 50 vezes pior, sabe? Porque as mulheres, elas já... Tudo aquilo que as mulheres já sofriam ficou mais agudo com a pandemia. Violência doméstica, sobrecarga de trabalho, né? Esse ambiente de trabalhos nada saudáveis, né? Que diferenciam, inclusive, mesmo as funções, salários diferentes, dão às mulheres certas funções que não estão previstas, né? nos contratos de tarefas que por ela... Há uma associação por ela ser mulher passa pra ela essa tarefa, entendeu? Então, tudo que a mulher já sofre na sociedade sem pandemia, com a pandemia, piorou muito, muito. E aí, complementando com essa questão que você falou, o que que pode ser feito? Bom, de certa forma, a denúncia, né? Então, tem coisas que... Alguém falou das empregadas domésticas, exatamente. Uma grande questão é essa questão das empregadas domésticas, uma grande questão, né? Porque elas estão, assim, no fim da linha das pessoas protegidas, né? São as últimas em quem se pensa em proteger e o caso recente muito forte do menino Miguel é uma grande prova disso, né? É aquela reprodução da nossa senzala, né? É perene no tempo, que ela permanece, né? Por isso que eu sempre falo nas aulas, né? Quando eu falo, gente, sempre que a gente for analisar alguma questão social no Brasil, lembra do tripé, concentração de terra, patriarcado e escravidão. O que que é o caso do menino Miguel e da mãe dele, da Mentes? Se não é isso, né? É a reprodução desse sistema de um racismo, de um patriarcado e de uma concentração de poder, e de poder econômico e político na mão de alguns, né? Então, o que que o Estado poderia fazer e deveria fazer? Primeiro, aumentar a proteção da mulher com relação à violência doméstica. E muitos países fizeram isso. A Argentina fez isso. A França fez isso. Eu li, por exemplo, países que reservaram locais específicos para tirar a mulher do ambiente da violência doméstica para ela poder fazer a quarentena em outro local. Criaram códigos. Ou seja, tudo coisa que o poder, códigos na farmácia para poder alertar que estavam sofrendo violência. Tudo coisa que o poder público pode fazer. O poder público deveria fazer campanhas. Aqui nesse país não se faz campanha nem para lavar a mão com relação à pandemia. Quanto menos fazer a campanha contra a violência doméstica, discriminação, sobrecarga do trabalho da mulher. coisas que o poder público tem poder, digamos assim, de fazer, que é de entrar na casa de todo mundo e dar uma mensagem, que isso é um papel do Estado também, não faz, não faz o mínimo. E uma série de regulações que eu acho que os nossos parlamentares poderiam se debruçar de uma forma mais responsável. Agora, ao contrário, você viu agora no Ministério da Saúde que exoneraram uma equipe porque ela estava tratando de aborto legal, aborto legal previsto na Constituição, proteção de mulheres durante a pandemia, exoneraram a equipe. Então, além de não fazer nada, piora o mínimo que a gente já tem. O mais perigoso desse momento é a gente perder os poucos direitos que a gente tem conquistados. Então, essa é uma questão fortíssima, fortíssima. E eu acho que o que a gente precisa é usar essas ferramentas aqui para dar visibilidade, fazer campanha, denunciar, colocar no mundo para pelo menos conseguir resguardar alguns direitos e acumular força para a gente avançar quando a gente conseguir superar esse momento. Sim, assina embaixo. As meninas aqui da organização do Vazela estão piando com a sua fala porque é exatamente isso, né? Tem uma frase... Eu não vou conseguir falar a frase completa. Eu vou parafrasear Simone de Beauvoir, né? Quando ela diz que basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam colocados em questionamento. Exatamente. E é exatamente isso. Não importa a crise, né? Com a qual a gente se depare. Todas as crises que a gente vem passando nessa era de república, sempre os direitos da mulher, em algum ponto, eles são questionáveis e eles são os primeiros a serem colocados em xeque. E sobre isso que você falou da questão do aborto e da exoneração, só para encerrar, gente, vou deixar uma indicação de leitura muito boa para vocês, que é o jornal As Mina. Eles têm uma matéria exatamente sobre isso e sobre como alguns hospitais aqui no Brasil que são autorizados a fazer o aborto legal, eles pararam as operações em virtude da Covid. E como até nesse ponto as mulheres acabam se prejudicando um pouquinho mais. algumas perguntas ficaram em aberto, só que infelizmente a gente não vai conseguir atender elas agora, mas eu estou anotando tudo e eu pretendo entrar em contato depois com as meninas que fizeram essas perguntas para a gente e a gente pode conversar posteriormente. E, bom, está acabando o nosso tempo, Ana, então eu queria só perguntar se você quer usar esse espaço e toda essa galera que está aqui vendo a gente, toda essa juventude para falar mais alguma coisa sobre esse momento que a gente está vivendo e tudo mais. Então, gente, eu acho que, assim, você disse tudo aí, você resgatou essa frase da Simone Beauvoir que ela é muito verdadeira e ela se relaciona, por exemplo, a momentos históricos do mundo, né? Você vê as mulheres russas com a Revolução Russa na década de 20, um século atrás, conquistaram o aborto, o divórcio, um monte de coisa. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, perderam quase tudo. Por quê? Porque aquela questão, não, agora temos que preservar a família e as mulheres, nós precisamos de... Ou seja, a corda sempre estoura no ponto mais fraco e nós mulheres ainda somos o ponto mais fraco na sociedade. Então, a mensagem que eu queria deixar é isso, gente. Hoje, a nossa luta central é por democracia, é para resgatar o Brasil desse obscurantismo. Lutar pela democracia é lutar também pela libertação das mulheres, é lutar contra o racismo, é lutar contra esse sistema. Olha só, a gente está competindo com os Estados Unidos pelo campeonato aí de quem vai ser o campeão do Covid de 2020. Olha que coisa triste para o Brasil, né? Olha que coisa mais... E é como você disse, as nossas mulheres estão na linha de frente, a maioria das enfermeiras e o Brasil é o país que mais matou com Covid enfermeiras, enfermeiros, pessoal da área da saúde, mas principalmente enfermeiras e enfermeiros. A nossa mulherada que está lá nos hospitais na limpeza é a maioria mulheres. As mulheres que estão sendo mais expostas são as domésticas, muitas muitas... Ou porque elas não foram liberadas do trabalho ou porque foram demitidas de forma assim completamente sem garantia de nenhum direito. Ou seja, a mulherada que está em casa se dobrando para conseguir equilibrar tudo, a educação das crianças, cuidar dos mais velhos, fazer comida, limpar a casa, continuar trabalhando. Produção científica, como você falou, foi lá embaixo muito desigual a perda de produção entre homens e mulheres. E eu queria só mostrar meu livro, posso terminar com... Claro, por favor. Não sei se vai dar para ver. Essa é a Mirella. Ele chama Mirella de Internacional da Mulher. Ele é um livro para crianças de todas as idades, como eu falei. Deixa eu só mostrar o livro da conquista do voto também. Esse livro é um livro que eu adoro. Esse livro aqui, o Voto Feminino no Brasil. O Voto Feminino no Brasil. Esse livro é muito bom porque ele é pequenininho, mas ele tem tudo um conteúdo denso e para você pegar a linha do tempo, sabe? Aí com a linha do tempo você escolhe aquilo que você quer mais estudar. Eu quero estudar século XIX, Nízia Floresta. Eu quero estudar o século XX, A Berta Lutz, o que ela fez, né? E terminar dizendo que foi uma brasileira, a Berta Lutz, que em 1945, lá na fundação da ONU, que garantiu que na carta de fundação da ONU estivesse lá escrito os direitos das mulheres. Então, assim, ou seja, nós temos muitas mulheres de quem nos orgulhar, né? E a gente precisa conhecer essa história e passar para frente. Novamente, assina embaixo. Foi incrível ter você com a gente, Ana. Eu acho que o pessoal gostou muito. Queria muito agradecer todas as indicações. lembrando, pessoal, que tudo que a gente está debatendo aqui, além de outros grupos que a nossa equipe está produzindo, depois todo mundo que assinou o Simpla, se inscreveu no Simpla, vai receber por semana nas nossas formações um e-book com essas informações compiladas, indicações, nome dos livros, etc, etc, etc. No mais, Ana, muitíssimo obrigada pela sua presença. Pessoal, não saiam daí, fiquem aí, porque agora a gente já vai começar a conversa com a professora Gina Fontes. Ana, um abração. Obrigada, viu? Eu vou acompanhar a Gina também, que eu adoro ela. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.